Oi, para quem não me assiste, porque eu sou nova no canal, então me segue a Tia L Victoria, tá? Eu quero que esse vídeo batata 10 likes, tá bom? 10, vou te dar 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos para você ativar o sininho da notificação, deixa seu like, 1, 2, 3, 4, 5, já ativou? Ainda não, vou esperar mais um pouquinho, tá bom, já tá bom, então gente, espera aí que eu já vou, tchau, 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 t Gente, olha esses neles, eles não são lindos, mas eu vou lembrar do rosto. Escolha qual deles se gostam mais. Eu gostei da sandália que eu mostro, vou deixar um pouquinho aqui. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Então, basicamente, é uma menina muito fofinha, tá bom? Ela está dormindo, tá? Então, deixe-me aqui até amanhã. Então, gente, espera aí rapidinho.